Me sinto no mar de rosas cada vez que amo alguém Fico mais leve e até parece que estou lá no ar De todas as coisas que sonhei nada me fez sentir Desse jeito alegre, leve e sem medo de cair É estranho como faz bem estar amando alguém Como uma razão pra viver Me sinto no mar estranho, dessa vez amo ninguém Sinto saudades de quando ainda amava De todas as coisas que sonhei nada me fez sentir Desse jeito alegre, leve e sem medo de cair Feliz quem tem amado uma vez É estranho como faz bem estar amando alguém Como uma razão pra viver É estranho como faz bem estar amando alguém Como uma razão pra viver É estranho como faz bem estar amando alguém É estranho como faz bem, estar amando alguém, como uma razão pra viver É estranho como faz bem, estar amando alguém, como uma razão pra viver É estranho na na na, amar na na na, é bom na na na, amar na 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 É estranho na na na, amar na na na, é bom na na na, amar na na na